Marquinhos, vale a pena focar em jogar Django no Loelo? Claro, mano. Por que não, tá ligado, véi? Óbvio. Da hora. Tá, vamos lá. Vayne, Lulu, Zylia, Mastery. Nossa senhora, que time é esse, véi? Vamos mandar o Graves mesmo aqui então, né? Tira a peruca, pai. Você é calvo que eu tô ligado. O que que tem? Você não vai me zoar por ser calvo, né? Mas eu sou calvo mesmo. Deixa eu te mostrar. Eu sou calvo aqui, ó, galera, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse risco aqui, ó? Quando eu era criança eu cortei a cabeça, mano. Aí tem um risco calvo em mim, ó. É bem aqui assim, ó. Dá pra ver? Acho que dá, né? Tá vendo aqui? É aqui, ó, de lado. Esse de lado, ó. Aqui, ó. Cortei a cabeça, mano. Deu oito pontos no bagulho, véi. Nossa senhora, achei que eu ia morrer quando eu era novinho. É um prazer estar aqui com vocês. Eu faço questão de estar aqui. Eu oro pra Deus, mano. Antes de abrir a live, mano. Vambora, mais um dia. Me dá sabedoria aí. Vão impactar a vida da galera de alguma forma. Positivamente. Tem que seja com um olhar, né, mano? Um gesto, qualquer coisa, né? Me olha então, deixa eu ver. Ixi, os caras morrendo e eu... Putz, só o jeito que eu vou morrer. Uiii! Valeu, LSZ Main Z1, mano. Obrigado pelo sub, meu lindo. Mano, tinha quatro pessoas, bot, né, véi? Ixi. Vai morrer pra quê, mano? Tá bom, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Caralho, que doideira, hein, véi? Caralho, isso é muito pica. Mano, eu... Eu mandei um flash auto-attack na Lulu, nível 1 ali, né? Sei lá, nível 3, 4. Aí, quando eu fui ver, tinha três pessoas e o Master ali morreu na... Morreu na torre, ó. Caralho, tem quatro pessoas, bot, véi? Se eu soubesse que era quatro, acho que eu não teria to flashado, não. Mas eu gostei do que eu fiz, aí. O Graves ainda tá forte demais, mano. Pra mim, ele tá um boneco de Sheryl. Ô, Master ali, que situação, hein, mano? Você acabou de azedar seu jogo, mano. Gankando tanto, assim. Pô, é essa, mano? Caralho, velho. Essas bombas, véi. Zile é folgado. A Diana vai matar ele, só se liga. Com essa sensão. Conheço esse cara. A Diana sempre faz isso, mano. Mas do nada, eu olho pro cara, ele tá matando os caras. Entre T1 e AT2, assim, ó. Geralmente é contra eu. Ainda bem que ele tá no meu time, essa vez. Vini, obrigado pelos 13 meses, dog. Eu vou dar base agora e vou correr pro Aralto, pra não perder pro Master. Obrigado, Kenzie. Você faz a diferença. É nóis, mano. Obrigado por falar aí, mano. X-Sato-Komato-Kata-Manoto-Pishikini. Que é esse aí, dog? Mas obrigado pelos 4 meses, Zé, anime. Eu acho que o Master N tá lá, véi. Deixa eu bater nesse aqui. Safe. Tá, se o Master N não tá lá, galera. Eu, como Django, então, vou preferir farmar tudo antes de ir lá no objetivo, né, mano. Pra não ficar tão atrás. Tá, o Master N foi base. Era pra eu ter startado a Aralto, então. Vou deixar uma ward aqui pra ver ele daqui uns... 12 segundos. Será que eu vejo você nessa ward, Master N? Vamos ver. Traga essa mulher pra nós. E já vou meter o louco, viu, galera. Valeu, Incides. Obrigado pelo recebimento aí também, viu, dog? Sabia que isso aqui ia acontecer, né? Na verdade, pra ninguém. Fala que você mata um, Diana. Um, um, um. Por que eu acho que aqui eu não mato esse cara? Traga essa mulher pra nós. Boa, foi bom. Se eu não perdi o Aralto, foi bom, tá ligado? Eu botei a cara, mesmo sabendo que nós não ganhava, né, mano? Porque, pô, tinha desvantagem numérica no começo. Mas foi bom. No final das contas aí, a Diana fez a boa. Bom player, né, mano? Esse vídeo tá só o suco, pô, já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Valeu pela Braba. Mais outro aqui, ó, mano. Indo startando a Aralto, véi. Mano, por que a Diana desse cara é diferente, hein, mano? Se eu jogar de Diana, não é desse jeito, mano. Será que é a runa, mano? O cara, ó, ele vai de eletrocutar e as verdinhas. É a runa? Que que é, véi? Mas a Diana desse cara é muito diferenciada. Caramba, ele deixou o Aralto pra mim ainda aí. Caramba, gente. É o player, não é, mano? Eu acho que é o poder do Monochampion, saca? Esse cara, ele é Monodiana, mano. Tá jogando na conta Diamond também. Qual é, né, velho? Tamo mestre aqui, porra. Caindo contra Cherish, mano. Caralho, eu quis te matar, hein, mano? Eu busquei o cara mesmo, né, véi? O Aralto tá, véi. Perdeu muito tempo, não. Olha isso, mano. Isso é um suporte, véi. Olha o cara já agilizando as paradas pra mim, tá ligado? Uh. Tô com medo não, porra. Tô com medo não, caralho. Tô com medo não, caralho. Jogando pra cima, filho. Isso foi bom, hein, véi? Que delícia. Ainda tem um lobinho aqui de graça pra nós, véi. Beautiful, beautiful. 50 de hoje em dia aos 40 do passado. Doideira que isso aconteceu, né? É por causa da tecnologia e a saúde, né? Que dá pra falar. Outros tempos, né? Tudo mudou também. Deixa ninguém te machucar. Olha a Diana, mano. O cara deixa o jogo muito fácil, véi. O cara vai dar a pentakill sozinho, véi. Ah, caralho. Volta aqui e ganhar esse jogo logo, então. Já era, já era. O amor. Olha o dano, olha o dano entrando. Uh. That's no way. Nossa, esse stun me fodeu, véi. Nossa, esse stun me fodeu, véi. Mas tá bom. A Dianinha vai levar ali. Tá bom, caralho. Que esses caras vibaram e vão voltar pro jogo. Ou a Diana não vai deixar, quer ver? Bom, ainda bem que não ia ser a Diana, mano. Isso aí ia dar merda isso aqui. O Telo mesmo, né? Agora, isso aqui. Isso aqui. Toma. Perfeito. Meu amor. Bagodinho delícia, hein, mano. Ah, bate na tua, hein, galera. Os caras tão só assistindo. Nossa. Ixi, Diana trollou, véi. Mano, esse stun desse cara tá me fudendo todas as vezes, véi. Jogal, hein, mano. 100% em hate. Vamos nessa. 10, 9 pra meio-dia. Vambora. O cara não perde, né, mano. Não perde, não perde. Porra. É o dia aí, viu, galera. Aposta tudo na vitória aí, mano. Que vai formar PdL legal. Pô, vai formar pontos também, né. Porra, essa Diana aqui. Essa bomba, né. 253 pontos. Vambora. Daqui a pouco é grão-mestre. Tá, mano. Bora. Não é possível. Mano, feliz aniversário pro Murilo Mono ao Rick. Matias, obrigado pelo donato, mano. Que isso, cara. Aquele salve do Amumu de cria. Victor. Posso te dar um abraço. Lóisinha do Amumu tá ruim. A garganta tá F. Mas obrigado pelo resumo aí, viu. Sem rir. Nunca usou do Amumu. Nunca usou dublê nos seus ciúmes. Tenha mais empatia. tchau, tchau. 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 E aí